Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo de Deus. E eu oro para ti, um Pai Nosso, te abençoando. Deus é o Deus abençoador, galadoador, aquele que dá prêmios. Então que Deus te dê muitos prêmios, muitas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Então eu oro a Deus neste momento. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Deus vos abençoe. Deus te ilumine. Deus te encha de bênção e de vida. Amém.